Então, vou aplicar essas mesmas regrinhas aqui, só que essas regras, elas são... Elas não são fechadas, sabe? Elas não são... Tem que ser desse jeito. Vocês podem transformar isso aqui. É importante vocês entenderem os blocos que eu fui mexendo aqui, né? O bloco do tórax, o bloco aqui da cintura, o bloco dos quadris, né? Da pélvis. Então, que foi aplicado aqui e também foi aplicado aqui. Tudo isso tá aqui também. A diferença é que eu vou precisar captar isso de acordo com a forma geométrica que esse corpo apresenta. Entendem isso? Eu não tô aqui pra copiar esse desenho igualzinho, tá? Só pra reforçar aí pra vocês. Eu não tô pra copiar ele igualzinho. O que eu vou fazer aqui, na verdade, é observar esse desenho e trazer essa observação pro meu papel. E quanto mais eu fizer isso e repetir, mais a minha mente vai se assimilar a isso e vai se tornar cada vez mais comum eu conseguir lembrar essas poses de memória. Tá? Esse é o nosso objetivo. Então, eu estou pegando aquele conceito que eu ensinei lá no início e soltando o meu traço com ele, baseado numa referência. Eu vou mostrar isso aqui agora. Então, quando eu olho pra esse desenho, pra essa foto, a primeira coisa que eu vou pensar é a linha de ação que esse corpo tem. Então, eu tenho de cara a cabeça aqui de ladinho. Aí, eu tenho o corpo dela levemente curvado aqui, ó. E vindo pra baixo. Então, de cara, já achei isso. Vou fazer até maior. E aqui, eu vou agora pegar... Vou transformar a cabeça dela na forma mais simples que eu imaginar. Uma forma oval. Ou então, vocês podem perceber que a cabeça dela, ela não está num ângulo, sabe? Ela está um pouquinho suspensa. Vista de baixo um pouquinho, né? Ela levantou a cabeça um pouco. Então, a gente vê um pouquinho por baixo do queixo. Eu posso, de repente, pra facilitar, ao invés de fazer essa forma redonda, eu posso fazer um sólido mesmo, aqui assim, ó. Em formato de paralelepípedo. Tá vendo? Eu tenho a parte de baixo do queixo. E tenho aqui a parte de cima do rosto. Olha a blocagem aqui acontecendo, ó. Lateral, onde vai ficar a orelha, né? Têmpora, mandíbula. E frente do rosto. Vai ficar nariz, olho e todo o resto. Olha só que legal, né? Como as formas geométricas, elas são importantes. E aí, a partir daqui, eu vou começar a encaixar aqui, ó. Pescoço. Falei que ele vai fazer muito geométrico. Já estou fazendo. Mas eu vou soltar mais aqui, ó. Pescoço. Já puxo aqui a clavícula, tá bom? Nessa região. E aí, eu já percebo que o corpo não está de frente totalmente, né? Ele está levemente de lado. Então, ele já começa a ficar entre esses dois aqui. E aí, isso aqui, um pouquinho virado assim de lado, mas não tanto. E aí, eu vou pegar e vou estruturar a parte aqui do tórax. Como ele vira um pouquinho de lado, eu vou ter um pouquinho de espaço aqui, né? Região aqui, ó. Onde vai encaixar o braço dela. Tá? Aqui vai ficar o outro braço. Outro buraquinho do ombro. Que não vai aparecer, porque está virado para lá. Está escondido, né? Então, espero que isso aqui esteja claro de entender. E aí, a gente vai agora, aqui para a região da barriga. Eu vou fazer uma bolotinha mesmo. Já resolve aqui. E agora, eu vou aqui para os quadris. Uma coisa que eu vou anotar também, é que, ó. Como o quadril dela está jogado aqui para o lado, está vendo? Então, eu vou ter um... Algo assim, ó. Nesse sentido. Bem projetado para fora. Então, aqui eu venho, desço. E aqui não tanto. Então, essa linha aqui do meio, eu vou até ajeitar ela, para ela ficar passando exatamente aqui na lateral do corpo. Direitinho. Olha aí, o desenho se formando. Está vendo? Não sei se vai caber todo na folha, né? Não planejei isso. Aí, aqui, ó. Vai entrar a crista ilíaca. Que é o encaixe da perna. Vocês não precisam nem saber esses nomes, tá? Uma coisa, às vezes, que... As pessoas ficam um pouquinho fissuradas. Essa, D, nome de músculo, tudo muito certinho. Para quem vai fazer mangá, quadrinhos, ilustração, é interessante saber. Até é. Mas... Vale mais o conjunto como um todo, sabe? Entender primeiro o conjunto como um todo. Como essas formas completam todo esse conjunto. E aí, depois, vale a pena vocês estudarem os músculos, como eles se formam e tudo mais. Isso vai ajudar muito a vocês a terem independência no desenho e fazerem o que vocês quiserem. Mas, se vocês souberem a estrutura como um todo, já dá para fazer muita coisa legal. E brincar nas estilizações e coisas do tipo, tá? Então, fiz até aqui. Vou observar as pernas dela. Se tem uma perna de apoio, se as duas estão apoiadas no chão. Aqui me parece que as duas estão apoiadas no chão por igual. Mas o peso dessa aqui talvez esteja um pouquinho maior, tá? Parece que ela está botando um pouquinho mais de peso nessa aqui. Essa aqui está levemente mais folgada. Então, isso é muito importante. Quando a pessoa está em pé, aí vem das partes do conceito de entender o corpo, né? Quando a pessoa está em pé, ela dificilmente vai ficar apoiada forte nas duas pernas. Sempre vai ter uma perna apoiada no chão e a outra um pouquinho mais solta. Isso ajuda o nosso corpo a descansar quando a gente está em pé, né? Se a gente ficar forçando as duas pernas, sabe? Equilibrando nas duas pernas o peso do nosso corpo, vai acontecer de cansar muito rápido de ficar em pé. Vai ter uma dor absurda em pouco tempo, sabe? Vai doer sua coluna, vai doer suas pernas. Então, por isso, o nosso corpo compensa. Às vezes a gente pesa para um lado, às vezes a gente pesa para o outro e vai alternando assim. Então, eu vou chegar aqui, ó. Ah, tá. Outra coisa. Isso aqui faz parte também de entender esse conceito do corpo. Qual a metade do corpo? Exatamente aqui, ó. Final da virilha. Na genitária. Tá bom? Onde as pernas se separam. É exatamente aqui que é o meio do corpo, tá? Sempre vai ser? Não. Se for uma criança, um anão, né? Não já vai acontecer de maneira diferente, tá? Até porque a cabeça é maior, né? Os bracinhos são menores. Então, a estrutura muda. Mas, no padrão de estudo de uma pessoa alta, é isso aqui, média para alta, é isso que acontece. Tá bom? E, geralmente, é baseado em técnicas de croquia. Croquia, as pernas são muito grandes. Então, muitos animes, comics, né? Que eu sei que a maioria do público aqui busca por isso, ou mesmo ilustrações, valoriza o tamanho das pernas. Assim como o croquia valoriza. Então, ou vai ser exatamente metade, ou vai ser maior. Na maioria das vezes, é até maior. Tá bom? Pegar aí os animes que vocês gostam, tipo, Jojo, Sailor Moon, Capitão Tsubasa. Deixa eu falar certo. Capitão Tsubasa. Que é o nome correto. E vários outros. Vocês vão notar que a perna é gigantesca, tá? Pegar os animes da Clamp e de outras empresas. Vão notar muito isso. Tá bom? Então, sabendo disso, metade pegou aqui a medida. Ó, pode usar o próprio lápis de medida, ó. Mediu aqui. Mediu aqui. Jogou pra baixo. Marquei aqui. Esse é o da folha. Da folha não, da tela, né? Pronto. Agora tá aparecendo aí pra... Né? Como um todo. E aí vocês vêm... Fazendo as áreas dela. Joelho fica no meio desse espaço, como eu já havia dito antes. Contorrilha. Por fim. Pezinho. Aí aqui vem pro lado. Vai ficar aqui. Faltou o quê? O bracinho, né? Tá vendo? Já estruturei, ó. Depois disso aqui eu posso fazer o personagem que eu quiser. Tá? É bem de boas. Puxei aqui o trapézio. O trapézio. Vai ficar o ombro aqui escondidinho. Aqui vai ficar um outro ombro mais aparente. Olha aí, já saindo, né? Deixa eu pegar o verde aqui. Pra fazer o restante. Chegou aqui. Vou fazer o braço. Lembrando de proporção, gente. Tamanho do braço. Tamanho da cabeça. Tamanho do braço. Tamanho da cabeça. Tá? Tem que ser idêntico. Próximo. Não precisa ser idêntico, não. E mão aberta. Acaba onde? Ou na metade ou um pouquinho abaixo da metade da coxa. Tá bom? E aqui do outro lado. Mesma coisa. Só que provavelmente esse braço vai ficar um pouquinho menor por causa da perspectiva. Vocês podem ver que esse pé tá um pouquinho mais em cima. Tá vendo? Tem sempre que mostrar essa preocupação. Vou até sentar aqui, ó. Pronto. Aí eu vou aqui. Passa a mesma coisa. Não, vou fazer o skate. Não é do meu interesse agora. Fazer até aqui. E temos aí a estrutura. Olha que interessante, né? Aí, o que que acontece? Pra vocês estudarem isso. O que que vocês podem fazer? Vocês fizeram uma vez. Vocês vão ficar só nessa uma vez? Não. Façam de novo. Façam cinco, seis, sete, oito vezes. Quanto mais vocês fizerem, melhor. Tá bom? Quanto mais fizerem, melhor. E aí, pra você reforçar esse exercício, você decorar aquilo que você tá fazendo aqui, cada parte, tenta fazer depois. Esconde. E tenta fazer sem olhar. Entendeu? Aí depois confere. Vai fazendo desse jeito que vocês vão evoluir muito no desenho de vocês. Tá bom? Precisa finalizar o estudo? Olha, sinceramente, se vocês estão estudando a base, foca só na base. Não detalha. Vai pra outro. Vai pra outro. Faz de novo. Faz de novo. Não fiquem presos a fazer detalhes no desenho. Se o seu objetivo não é detalhes agora. Se você tá com dificuldade na parte da estrutura, treina a estrutura. Faz só a estrutura. Não passa disso. Vocês viram o que eu fiz rapidinho? A ideia do esboço, se eu não tivesse conversando com vocês, faria até mais rápido. A ideia do esboço é você, desses fundamentos do desenho, é pra vocês fazerem uma síntese do desenho. Sabe? Uma ideia rápida dele. E aí, o resto, depois, vocês vão... Em outro momento, vocês vão enfeitando o desenho. Sabe? Vocês vão detalhando. Eu vou enfeitar ele agora. Esse desenho. Porque aqui, o pessoal depois vê meus vídeos, aí fica falando, olha lá, eu nunca termino esse desenho, ela não sabe desenhar. O pessoal é ansioso. Então, vamos lá. Vamos finalizar isso. Tem até gente que para no meio do vídeo, assim, porque acha que, tipo, ah, não fez tudo, né? Que, geralmente, muitos conteúdos no YouTube e na internet, a pessoa vai até o fim, faz cor, faz tudo, mas não é o objetivo, entendeu? Vocês não estão estudando cor nesse momento. Vocês não estão estudando a arte final nesse momento. Não estão estudando os detalhes. Vocês estão estudando a estrutura, que é o ponto principal para o seu desenho dar certo. Se isso aqui está ok, o seu desenho vai dar bom. Sabe? O resto vai ser só questão estética. Então, eu vou aqui mexer nessa questão estética agora. Eu não vou nem olhar para lá. Eu vou fazer aqui do meu jeito. Porque agora eu vou colocar as minhas soluções. Mas, se vocês quiserem, vocês podem também olhar dali, que é até importante, né? Para quem está aprendendo. Ah, e não façam isso aqui de vir direto na caneta, tá? Se você está aprendendo. Se você está aprendendo, ideal, você com o lápis, direitinho, tá? Já coloquei aqui algumas soluções. Para o rosto. Olha lá. O rosto já está no ângulo que eu precisava. Lembrando, essa parte que eu estou fazendo, no estudo, não é necessário. Você está estudando a base. Fazendo isso aqui, só porque é vídeo para o YouTube e a galera fica meio falando que o desenho está feio quando está só no esboço, né? Por causa da ansiedade, desenhística do pessoal. Quer ver o desenho pronto? Sabe que essa é a parte mais importante. E é isso que vocês têm que entender. O que é, de fato, importante? Não é vocês pegarem e já sair fazendo, sei lá, o narutinho de vocês, igualzinho que vocês estão vendo lá na TV. Aquilo ali é a solução do criador do naruto. É o jeito dele de fazer. O mercado está interessado, de verdade, em quem vai criar soluções, né? Ter algo de diferente ali. Então, assim, eu estou fazendo a mesma moça aqui no estudo. E no resultado final, eu estou acabando do meu jeito. Poderia acabar ela mais parecida? Poderia também. Seria um ótimo estudo de percepção. Mas não é o objetivo desse estudo aqui. Esse aqui é o objetivo. É que vocês aprendam a observar e sintetizar isso no papel. Sabe? E guardar, reter, guardar essas informações. Para que quando vocês forem fazer uma posição parecida de novo, vocês falem, ah, eu já fiz isso aqui uma vez. Ou várias vezes, né? Como eu digo, que é importante fazer várias vezes. E aí você puxa da sua memória e tenta fazer aquilo de novo, sabe? Em algum outro momento. Aí você vai perceber se você vai lembrar bem ou não. Fala desenhudos. Esse aqui é o corte de uma das últimas lives que eu fiz. E se você quer assisti-la inteira, clica nessa janelinha aqui do lado. Mas antes, curta, comente, compartilha esse vídeo e se inscreva.